Obreiros Evangélicos Capítulo 56 A Oração Particular A oração de família e em público tem o seu lugar, mas é a comunhão particular com Deus que sustém a vida da alma. Foi no monte com Deus que Moisés contemplou o modelo daquela maravilhosa construção que devia ser o lugar permanente de sua glória. É com Deus no monte, o lugar particular de comunhão, que havemos de contemplar seu glorioso ideal para a humanidade. Assim seremos habilitados a moldar a construção de nosso caráter de tal maneira que se possa cumprir em nós a promessa Neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Enquanto empenhados em nosso trabalho diário, devemos erguer a alma ao céu em oração. Essas silenciosas petições acendem com o incenso perante o trono da graça e o inimigo é confundido. O cristão cujo coração é assim firmado em Deus não pode ser vencido. Nenhuma arte maligna pode destruir-lhe a paz. Todas as promessas da palavra de Deus, todo o poder da graça divina, todos os recursos de Jeová estão empenhados em garantir-lhe o livramento. Foi assim que Enoque andou com Deus e Deus era com ele, um socorro bem presente em todas as ocasiões de necessidade. Os ministros de Cristo devem velar em oração. Eles podem ir com ousadia ao trono da graça, levantando mãos santas sem ira nem contenda. Podem, com fé, suplicar do Pai Celestial sabedoria e graça, a fim de que possam saber trabalhar e lidar com o espírito das pessoas. A oração é a respiração da alma. É o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir e a saúde da alma ser conservada. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e músculos da vida religiosa. Negligenciai o exercício da oração ou a ela vos dediqueis de quando em quando, com intermitência, segundo pareça conveniente, e perdereis vossa firmeza em Deus. As faculdades espirituais perdem sua vitalidade. A experiência religiosa carece de saúde e vigor. É unicamente no altar de Deus que podemos acender nossos sírios com fogo divino. É unicamente a luz divina que revelará a pequenez, a incompetência das habilidades humanas e dará uma clara visão da perfeição e pureza de Cristo. É somente ao contemplarmos Jesus que desejamos ser-lhes semelhantes. Somente ao vermos sua justiça que temos fome e sede de a possuir. E é só ao pedirmos em oração fervorosa que Deus nos assegurará o desejo de nosso coração. Os mensageiros de Deus devem demorar-se longamente com Ele, se querem ter êxito em sua obra. Conta-se a história de uma velha senhora em Lancashire que escutava as razões que os vizinhos apresentavam para o sucesso de seu ministro. Falavam de seus dotes, de seu estilo de linguagem, de suas maneiras. Não, lhes disse a velha senhora, eu lhes direi o que é. Vosso homem está muito unido com o Todo-Poderoso. Quando os homens forem tão devotos como Elias e possuírem a fé que ele tinha, Deus se revelará como o fez então. Quando os homens lutarem com o Senhor como Jacó, ver-seão novamente os resultados que se viram então. De Deus virá poder em resposta à oração da fé. Como a vida de Jesus foi de contínua confiança, sustida por contínua comunhão, em seu serviço para o céu ele não falhou nem vacilou. Diariamente assediado pela tentação, tendo a constante oposição dos guias do povo, Cristo sabia que devia fortalecer sua humanidade mediante a oração. Para que fosse uma bênção aos homens, precisava comungar com Deus, dele obtendo energia, perseverança e firmeza. O Salvador amava a solidão das montanhas para aí comungar com seu pai. Durante o dia, trabalhava ativamente para salvar homens da destruição. Curava o enfermo, confortava o triste, ressuscitava o morto e levava esperança e ânimo ao abatido. Terminado o trabalho do dia, ia noite após noite para fora da confusão da cidade e curvava-se em oração ao pai. Frequentemente alongava-se em suas súplicas por toda a noite, mas voltava desses períodos de comunhão revigorado e refrigerado, escudado para o dever e a aprovação. São os ministros de Cristo, tentados e cruelmente esbofeteados por Satanás? Assim também o foi aquele que não conhecia pecado. Na hora da aflição, ele se voltava para seu pai. Sendo ele próprio a fonte de bênçãos e força, podia curar os doentes e levantar os mortos, podia dar ordens à tempestade e ela lhe obedecia. Todavia, orava muitas vezes com grande clamor e lágrimas. Ele orava por seus discípulos e por si mesmo, identificando-se assim com as criaturas humanas. Era um poderoso suplicante. Como príncipe da vida, tinha poder com Deus e prevalecia. Os ministros que forem verdadeiros representantes de Cristo serão homens de oração. Com um fervor e fé a que se não pode negar, hão de lutar com Deus para que os fortaleça e fortifique para o serviço. Ele santifique os lábios com um toque da brasa viva, a fim de que saibam falar suas palavras ao povo. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Os olhos da fé hão de distinguir a Deus bem próximo e o suplicante poderá obter preciosa prova do seu divino amor e cuidado por ele. A oração feita por Natanael subiu de um coração sincero e foi ouvida e atendida pelo mestre. O Senhor lê o coração de todos e a oração dos retos é o seu contentamento. Ele não será tardio para ouvir os que lhe abrem o coração, não exaltando o próprio eu, mas sentindo sinceramente sua fraqueza e indignidade. Há necessidade de oração sincera, fervorosa e angustiosa a oração como a que fez Davi quando exclamou, como o servo Brahma pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Tenho desejado a tua salvação. A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Os que mais eficazmente ensinam e pregam são os que humildemente esperam em Deus e aguardam ansiosamente sua guia e graça. Vigiar, orar e trabalhar, eis a divisa do cristão. A vida de um verdadeiro cristão é de oração constante. Ele sabe que a luz e as forças de hoje não bastam para as provas e conflitos de amanhã. Satanás está continuamente mudando suas tentações. Cada dia seremos colocados em circunstâncias diversas e nas novas cenas que nos esperam, ver-nos-emos rodeados de novos perigos e constantemente assaltados por novas e inesperadas tentações. É unicamente mediante a resistência e a graça obtidas do céu que podemos esperar fazer frente às tentações e cumprir os deveres que se acham diante de nós. Coisa maravilhosa podermos orar com eficácia. Indignos e faltosos mortais possuírem o poder de apresentar a Deus os seus pedidos. Que mais alto poder pode o homem desejar do que este? Estar ligado ao infinito Deus. O homem fraco e pecador tem o privilégio de falar a seu Criador. Podemos proferir palavras que cheguem ao trono do monarca do universo. Podemos falar com Jesus ao caminhar e Ele diz Acho-me a tua mão direita. Podemos ter comunhão com Deus em nosso coração. Andar na companhia de Cristo. Quando empenhados em nossos trabalhos diários, podemos exalar o desejo de nosso coração de maneira inaudível aos ouvidos humanos. Mas essas palavras não amortecerão em silêncio nem serão perdidas. Coisa alguma pode sufocar o desejo da alma. Ele se ergue acima do burburinho das ruas, acima do barulho das máquinas. É a Deus que estamos falando. E nossa oração é ouvida. Pedi, portanto, pedi e recebereis. Pedi humildade, sabedoria, ânimo, maior proporção de fé. A toda oração sincera há de vir a resposta. Talvez não venha exatamente como desejais ou ao tempo em que a esperais. Mas virá pela maneira e na ocasião em que melhor há de satisfazer a vossa necessidade. Às orações que em solidão diriges, em cansaço, em provação, Deus responde. Nem sempre segundo a vossa expectativa, mas sempre para o vosso bem. E aí E aí